Minha madri é a Ivete Sangueira da Lude! Ai, bebê, é o comandante que tá no comando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Beijo, meu amor! Juro da PF, puxa do cabaco! Fuge do cavaco, o água vai estourar Estão iludindo a cidade, elas não são brincadeira Todas carinha de febre, mas gostão da bagaceira Contra quem diga até a chuvinha, não se enganem não Elas são todas delicadas, mas adoram Ai, bebê, é o comandante que tá no pomão Acertando, acertando, acertando De lá de um coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Acertando, acertando, acertando De lá de um coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Acertando, acertando De lá de um coraçãozinho, manda beijinho Manda beijinho Pedro Feitosa, um beijinho pra você Jura Maranhão, ali são joias e burra A Grosso A Bel Olha a pancada da minha vó Jura Maranhão Você pra mim foi o sol, de uma noite sem fim E acendeu o que soou, e renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem, que eu nasci só pra ser Sua parceira, seu bem, e só morrer de prazer Caso do acaso, bem marcada em carta de tarô Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa, é assim Segundo o destino, que surpresa, ele nos preparou Meu amor, esse amor estava escrito nas estrelas, tava assim Sobrou! Fui do cavaco, o arroz estourado Vem, vamos lá! Oh, saudade da abertura Você pra mim foi o sol, de uma noite sem fim E acendeu o que soou, e renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem, que eu nasci só pra ser Sua parceira, seu bem, e só morrer de prazer Caso do acaso, bem marcada em carta de tarô Oh, oh, o meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa, é assim E segundo o destino, que surpresa, ele nos preparou Oh, oh, o meu amor, esse amor estava escrito nas estrelas, tava assim Black, ct, 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 a telha em gravações Se achando avião Vale só, joias Obrigado pelo povo, tá bom? Narciso da Cordão Caio Teclas, CDS Cuida que hoje é pressão, dia de bagaceira A farra tá formada, ré voa de bebedeira O paredão tocando arrodiado de mulher Hoje amanhece o dia virando litro de dué Cuida que hoje é pressão, dia de bagaceira A farra tá formada, ré voa de bebedeira O paredão tocando arrodiado de mulher Hoje amanhece o dia virando litro de dué Dia de desmantelo, deixa fazer amor Aqui não tem limite, a por mandante dele Pedro Feitosa Puxa e do cavaco, junho da PF vem Cuida que hoje é pressão, dia de bagaceira A farra tá formada, ré voa de bebedeira O paredão tocando arrodiado de mulher Esse swing aqui você tem Cuida que hoje é pressão, dia de bagaceira A farra tá formada, ré voa de bebedeira O paredão tocando arrodiado de mulher Hoje amanhece o dia virando litro de dué Dia de desmantelo, deixa fazer amor Aqui o swing não tem limite não Caraca, o alagoano estourado Elite CT Adriano Cetês Júlio Maranhão Olha a pegada da banada Com a mandante na panela de raquejada PIXBET Esfria Caio Teclas CDs O alagoano estourado Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em risco E você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem Em meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você É que eu ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra A parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir E você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem Em meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você É que eu ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra A partir dessa culpa é dela A partir dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Não dá pra resistir não Abel, abra o sul Julio Maranhão Pugido Carvalho É o que, mano? Caio Teclas CDs É o comandante fazendo som Fazendo som Chão de avião Passando som Pugido Carvalho Já IPF Chão de avião Passando som Passando som Olha a caixão de avião Passando som Ai, bichinha senhora E deixa o som da música Fazer você dançar E vem com o comandante Não tem hora pra acabar Por isso solte o corpo Dance, dance Até se cansar A alegria da noite É fazer, fazer, fazer você dançar A wife club I Luke Bri해, bri해, ri Ba-ba-ba-ra-poo Ba-ba-ba-ra-poo Brabi Ba-ba-ba-ra-poo Ba-ba-ba-ra-poo Brabi Ba-ba-ba-ba-ra-poo Ba-ba-ba-ra-poo Chão de avião Passando som Passando som paragraphs Pugido Carvalho Chão de avião Passando som Puxa o cavalo Vem, vem, e deixa o som da música fazer você dançar E vem com o comandante, não tem hora pra acabar Por isso solte o corpo, dance, dance, até se cansar A alegria da night é fazer, fazer você, você dançar Ao Esquep Man, ao Esquep Man 10 11 11 11 11 12 12 13 13 Sá aquela matadinha Caio Teclas CDs Amor, eu sei que a gente terminou Mas é que hoje a danada da saudade não bateu Espancou Então pra o amor da vida a gente não deu certo Mas pro amor da cama a gente é sucesso Deixa eu explicar o que eu quero A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só uma matadinha de saudade É só uma matadinha de saudade A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só uma matadinha de saudade É só uma matadinha de saudade Amor, eu sei que a gente terminou Mas é que hoje a danada da saudade não bateu Espancou E pra o amor da vida a gente não deu certo Mas pro amor da cama a gente é sucesso Deixa eu te explicar o que eu quero A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar Que é só pra matadinha de saudade A gente volta, volta sem voltar Se pega só pra relembrar Que é só pra matadinha de saudade É só pra matadinha de saudade A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar Que é só pra matadinha de saudade É só pra matadinha de saudade A gente volta, volta, volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só pra matadinha de saudade É só pra matadinha de saudade Minus e mais, meu comandante É só pra matadinha de saudade É só pra matadinha de saudade 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 Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Eu não vou suportar você, pade Te juro que eu não saberei viver E de joelho fico a seus pés Mas não para amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Junta bem! Vem cá comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Despares as malas, me abraça forte E diz que não vai me fazer isso comigo Vem cá comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Despares as malas, me abraça forte Não tem swing igual não, papai Júlio, teu pé Vai, vai Corolão, corolão Empurra a banda, cara E de joelho fico a seus pés Mas não para amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa... Vem cá comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Despares as malas, me abraça forte Isso aí eu cedei o chão de avião Fica, fica, fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Despares as malas, me abraça forte E diz que não vai me fazer isso Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Despares as malas, me abraça forte Suada, provisões Já cheguei o avião Gira CD Puxa do cavalo, que é ali CD E o meu É o PF Olha a pegada do avião Manda um batidão Isso aqui é cheio de avião Farando de amor Cabe show Caio Teclas CD Todo mundo falou Que o nosso amor Era pra gente mais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois eu lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E vem aviões plantas e 28 de outubro Você vai se assustar com o tamanho do evento E vem aviões plantas e 28 de outubro Eu e você contra o mundo Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até acabar tudo Chegou É TN e gravações Ao vivo, ao vivo, ao vivo Bora, Júnior, Rihanna Caio, teclas, CDs Ela me conheceu Ganhando o salário Mesmo assim Me chamou pra nunca honrar Até ontem à noite Eu fiz amor na rede Só tinha o arroz e as paredes Tamo se juntando agora Tamo comprando as coisas Fogão e geladeira Com a cama que eu comprei na OLX Tô feliz Fogão e geladeira No meu colchão na horta bom Agora ficou bom É TN e gravações Minuto da música Jonas! Ela me conheceu Ganhando o salário Mesmo assim Me chamou pra nunca honrar Até ontem à noite Eu fiz amor na rede Só tinha o arroz e as paredes Só tinha o arroz e as paredes Tamo se juntando agora Tamo comprando as coisas Fogão e geladeira Com a cama que eu comprei na OLX Tô feliz Tô feliz Tô feliz Tô feliz Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor No meu colchão na horta bom Quem gostou faz barulho para nós Perdido na putaria Com várias bebezinhas Fazendo sacanagem louca Perdido na cachorrada Com as tramas geladas Não tô valendo nada E não joga Foi balançando Balança Pede balança Esse popô bebê Joga esse popô neném Joga esse popô bebê Joga esse popô neném Joga esse popô Ai, 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 ai No putucinho do xandinho Vai fazer balançar No putucinho do xandinho Vai fazer balançar E ela pode, pode, pode Sentar que ela pode, pode, pode Minha nossa senhora E, p, 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 p Joga esse foco, bebê, joga esse foco, neném, joga esse foco, ai, 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 ai Joga esse foco, bebê, joga esse foco, neném, joga esse foco, ai O docinho do xandinho faz embarança, o docinho do xandinho faz embarança E ela pode, pode, pode sentar, mas ela pode, pode, pode Olha, eu vou medir o seu peso, e o peso que você der, eu vou tocar o balanço Balançando, balanço, balanço esse foco, bebê, joga esse foco, neném, joga esse foco, neném, joga esse foco, neném, joga esse foco, neném, joga, balanço, balanço, vai Eita porra, vai, caralho F.B. Alguém quer mais putaria? Rolê de cidade de interior Hoje nós não tá bom não, não tá o mel Só companhia só de carne e sabor E as perversas de viver e chapéu E ralho-cão, o sonzão, isso filme prisão Ela nasce a roceria, mas na bunda do chão Ralho-cão, o sonzão, isso filme prisão Ela nasce a roceria e dentro da Rai Lux Ela movimenta no pit do Tutsun Vidro embaçando, ela roçando na fivela O pão adorando, meu pé magrão O pão adorando dentro da Rai Lux Ela no pit do Tutsun Vidro embaçando Vidro embaçando O pão adorando A lagoça da ela Jonas Lira E ralho-cão, o sonzão, isso filme prisão Ela nasce a roceria, mas na bunda E ralho-cão, o sonzão, isso filme prisão Ela nasce a roceria e dentro da Rai Lux Ela movimenta no pit do Tutsun Vidro embaçando, ela roçando na fivela O pão adorando, o sonzão, isso filme prisão Dentro da Rai Lux Dentro da Rai Lux Ela movimenta no pit do Tutsun Vidro embaçando, o pão adorando Júlio menina, se achando avião É, T, E, 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 Gravação Quem quer mais putaria, dá um gritão aí Hoje a lua não saiu Sem você Nem o meu olhar se abriu Pra não ver Tanta solidão Queria aquele beijo Que você pegou Queria ao menos uma noite de amor Queria aquele beijo Que você pegou Queria ao menos uma noite de amor É, TN, Jornaldeira, Minuto da Busca Para escorrer E nada a fazer A não ser te esperar Não sei Nada nesse mundo irá Que fazer E fazer esquecer Que você pegou Queria aquele beijo Que você pegou Queria ao menos uma noite de amor É, TN, Jornaldeira, Minuto da Busca É, TN, Jornaldeira, Minuto da Busca Pensando bem Eu achou mesmo de você Pensando bem quero dizer Que amo ter te conhecido E nada melhor Que eu deixar você saber Pois é tão lindo isso eu dei Um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar tanto assim Olha com você Porque não sei mais se assim vai ser Sempre te contei sem rendos meus Tô apaixonado por você Esse amor Errou! Dizer sim ou dizer não Você tô meu amigo Nada mais Ela quer putaria Mulher te preserve Em 2009 eu já fazia putaria Sem tiktok Sem cringe Sem nada Como era? Esse som Vai fazer Vai No toque Vai tocar no paredão E fazer enlouquecer E mesmo querendo ou não E mesmo querendo ou não Cunhar Cuidado 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 Se me enlouquecer Esse som é envolvente Fazer moto Vai tocar na sua mente No toque do celular Fazer 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 Olha Olha N cut Posso continuar na putaria? 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 Cachaça e... Minuto da música... Cachaça e... 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 Hoje tem farra na fazenda, vou ligar meu paredão Chamei as ovinhas pra descer até o chão Tem farra na fazenda, vou ligar meu paredão Chamei as ovinhas pra descer até o chão Chão, 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 chão Um dedinho na boca, ela desce até o chão Chão, 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 chão Vai balançando a raba com o som do meu paredão Tem chão, 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 chão Um dedinho na boca, ela desce até o chão Chão, chão, chão Vai no chão, é farra na fazenda, cuida que vai ser pressão Tem chão, 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 chão Um dedinho na boca, ela desce até o chão Chão, chão, chão Vai no chão, é farra na fazenda, cuida que vai ser pressão Isso é pegada lima aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Música 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 Música